O João Rodrigues é professor na Faculdade de Economia e investigador do Centro de Estudos Sociais. Vem falar, como diz o título da apresentação, da nova economia. Entre aspas, o que quer dizer, simultaneamente, essa emergência de uma concepção muito precisa de economia em Portugal, como quer dizer também uma instituição muito precisa da universidade. Muito obrigado. Esta apresentação titula-se nova economia em Portugal, eu coloquei como título uma história de disrupção. Então eu começaria pelo seguinte, recentemente, no ano passado, Daniel Traça, que se apresentava numa crónica num observador como Dean da Nova School of Business and Economics, assinalou o 40º aniversário da instituição, que nasceu, precisamente, em 1978, com a designação portuguesa de Faculdade de Economia da Universidade de Nova Lisboa, dizendo o seguinte, e passo a citar. Há 40 anos, a nova School of Business and Economics nasceu da determinação de espíritos vanguardistas, num momento de disrupção em Portugal. Enquanto o país enfrentava uma era pós-revolucionária, os nossos fundadores, liderados por Alfredo de Sousa, compreenderam que o futuro estava entre as economias liberais e modularam a nossa escola a partir das melhores universidades dos Estados Unidos da América. E já na altura, escolheram não só o nosso progresso, mas também impactar o nosso país. Nas páginas do jornal Semanário, professores da nova School of Business and Economics defenderam as virtudes da liberdade económica e do mercado, apoiando Portugal para se tornar um país mais aberto, mais desenvolvido e mais moderno. Não é por acaso que fomos no nosso país os primeiros a criar um MBA, a lecionar em inglês, a obter acreditações internacionais, a adotar Bolonha de forma radical, a financiar um campo com apoio privado e tanta de outras iniciativas pioneiras que desenvolvemos. Nascemos na disrupção, nascemos para criar disrupção. Fim de citação. A palavra disrupção, sinónimo de ruptura, parece ser central para Daniel Traça. Até porque, com uma sefera do mesmo artigo, um tipo de retórica muito comum entre os DEANS, a designação recente, que aliás marca uma coluna no Jornal do Negócio, de várias escolas de gestão dizem, e cito outra vez Daniel Traça, a nossa nova marca tem como objetivo reforçar a nossa ambição de abraçar a disrupção. E quem consultar artigos dos DEANS no Jornal do Negócio, percebe que, por alguma razão, que eu não consegui descortinar, a palavra disrupção é muito do agrado deste tipo de pessoas em posição de poder nas escolas de business do nosso país. Dá a sensação de que, no fundo, esta ideia de... Nascemos num período de disrupção e nascemos para criar disrupção. E o artigo de Daniel Traça, o crónico que Daniel Traça, termina com um mote revelador em inglês, que é agora um mote da nova School of Business and Economics. With great power comes great responsibility. Com grande poder vem grande responsabilidade. Portanto, esta ideia, no fundo, parte da própria identidade da instituição, uma apologia interessada, como é uma crónica desta natureza, dirigida ao grande público, mas, no entanto, esta crónica contém alguns elementos, algumas referências históricas que merecem ser descoordinadas. Toda esta citação que eu acabei de ler tem algum conteúdo. E, de facto, trata-se de uma instituição, um ensino superior público, que reconhecidamente adquiriu poder no campo da ciência económica, em Portugal. E, como também a própria crónica sublinha, um poder que vai muito para lá do campo estritamente académico. São várias as referências. Serviando a impactar o nosso país, nascemos na disrupção, nascemos para criar a disrupção. Portanto, o impacto vai para lá do campo académico, ou seja, do campo do ensino e da investigação, que mais não seja porque, num certo sentido, a economia, a ciência económica, é uma ciência social com profundos e intencionais impactos políticos. Ou seja, faz parte da identidade dos seus agentes, neste caso, no campo académico, a, de alguma forma, verem-se como agentes com o impacto. Obviamente, a ciência económica ajuda a moldar as decisões de política económica, e as decisões de política económica têm, obviamente, impacto. Aliás, a crónica Daniel Traça tem o interesse adicional de nos dar um testemunho visual, no fundo, deste processo de empoderamento da Faculdade de Economia, e que este processo de empoderamento tem dimensões materiais. A crónica é acompanhada da fotografia das três localizações que esta instituição, em Sintos Superior Público, teve ao longo dos seus 40 anos. As primeiras instalações provisórias, no Campo Grande, entre a Fundação e os anos letivos de 87 e 88, as instalações no Colégio de Campo Lide, durante três décadas, e as mais recentes instalações, que justificam, aliás, esta ideia da nova marca, no Campo de Carcavelos. Mudança que se realizou em 2018, precisamente no ano em que se celebrava os 40 anos da instituição, e que teve um grande impacto mediático, consultando os jornais, em parte, por causa da natureza do modelo de financiamento por base da sua construção. Ou seja, um financiamento assente, em parte, em financiamento privado. Também em financiamento público, direto e indireto, uma vez que o terreno foi cedido pela Câmara Municipal de Cascais. E também com uma inovação institucional bastante interessante, toda esta gestão da construção do Campo de Carcavelos e sua gestão atual, é feita no âmbito de uma fundação de direito privado, a Fundação Alfredo Sousa, criada, precisamente, para gerir este processo e a angariação de financiamento privado, e que junta, que tem entre os seus instituidores, entre outros, para lá da Nova, naturalmente, a Câmara Municipal de Cascais, mas também o grupo Jerónimo Martins e o Banco Santander. E esta ideia da articulação, uma fundação entre instituições públicas e grupos económicos privados, é particularmente interessante. E, portanto, partindo do presente, o que é que este presente nos diz? No fundo, eu gostaria aqui de sublinhar um aspecto que está presente na apresentação de Daniel Traça e que é, de facto, a importância que estes economistas sempre deram à intervenção pública. Ou seja, não por acaso, eles, de alguma forma, o Daniel Traça identifica logo à partida as páginas do Jornal Semanário como um momento importante de afirmação desta nova economia. O Jornal Semanário é um jornal que foi fundado em 1983, que tinha como presidente da sua primeira administração, Marcelo Rebelo de Sousa, a mesma figura que aliás inaugura como presidente da República, o campo de Carcavelos, e que, logo desde 1983, tem uma coluna chamada Mão Invisível, onde escrevem, precisamente, alguns dos professores da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, onde escrevem, precisamente, como diz Daniel Traça, numa atuada claramente autodenominada de liberal. A própria expressão que em cima à coluna que dura entre 1983 e 1989, no total de 188 artigos, crónicas, escritas por mais de uma dezena de professores da Faculdade de Economia da Universidade de Nova de Lisboa, essas 138 crónicas têm uma notável consistência liberal. ou, poderemos dizer mesmo, neoliberal, e a expressão que aparece em vários momentos, não nas crónicas, mas num enquadramento que muitas vezes é dado a estes intervenientes, que, de resto, o próprio jornal, para lá da crónica, se encarrega de valorizar em vários momentos. Por exemplo, a certa altura, num perfil sobre o Miguel Beleza, de 1986, diz-se o neoliberalismo à espera de um lugar no poder. A expressão neoliberal é usada pelo próprio jornal para referenciar os cronistas que seriam importantes. Agora, permitam-me mais uma citação. A certa altura, como parte desta valorização, dizia-se em 1984, um ano, um ano depois deste jornal ter começado, destes cronistas terem começado a escrever com uma regularidade quase semanal as suas crónicas, dizia-se, a certa altura, o seguinte, têm 30 e 40 anos, conhecem intimamente as poderosas instituições económicas internacionais, ensinam na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Nova de Lisboa, e esta referência aqui é importante, porque, realmente, a Universidade Católica de Lisboa é um dos pontos de partida, entre outros, de Alfredo Sousa, que leciona na Universidade Católica desde 1973, e é um ponto, há um momento, nos anos 80 até aos anos 90, em que muitos professores lecionam nas duas instituições. podem ser tratadas pelo menos até aos anos 90, já vamos ver outros aspectos em que isso acontece, com duas instituições muito semelhantes até pela coincidência dos professores. Com frequência, ele é ser humano estrangeiro e são chamados a missões oficiais internas que lhes permitem conhecer o verdadeiro caos da administração financeira portuguesa. Chamam-se Manuel Pinto Barbosa, Jorge Braga de Macedo, António Pinto Barbosa, António Castelo Branco, Borges, Luís Miguel Pizarro Boleza, Diogo Lucena, e este são o grupo de economistas que, digamos, constitui a primeira vaga daqueles economistas que aparecem nos semanários na mão invisível, com uma tomada claramente liberal ou neoliberal, e já vamos ver esta questão da distinção entre liberalismo e neoliberalismo que eu creio que é importante para captar o que é que estes economistas trazem de novo para o debate económico, mas também depois para o ensino de investigação e economia em Portugal. Sem alarmes excessivos, uns mais na área do PSD, outros na do CDS, outros ainda rigorosamente independentes, eles são o futuro da gestão económica e financeira deste país, dizia esta crónica. Não assinado. Esta notícia, aliás, esta notícia. Não assinado no espaço nacional. Pode levar 3 anos, pode levar 5 anos, pode levar mesmo 10 anos, mas o destino está traçado. Isto dizia-se em 1984. A nova geração tem vitalidade, perdeu em angústia. Uma geração diferente para um tempo diverso a prometer uma mudança real no futuro. Portanto, de alguma forma, esta indicação dá-nos precisamente a ideia de um grupo com uma identidade a ser construída também no espaço público. E esta construção desta identidade dos novos economistas, ela começa de alguma forma desde a origem. E começa com alguns elementos que são importantes. E esta hipótese é trabalhada também a partir das entrevistas que nós fizemos muitos destes novos economistas e a identidade, qualquer identidade, a identidade de uma escola, a identidade de um campo de pensamento, de uma forma de pensar, fazer economia, é construída sempre contra alguém. Em primeiro lugar. Esta é uma das hipóteses. Aliás, isto está bastante bem definido na literatura internacional, por exemplo, todas estas correntes neoliberais. Elas são construídas em primeiro lugar contra aquilo que criticam. E há dois elementos que aparecem nas entrevistas que eu creio que são muito importantes para esta construção da identidade e que aparecem aqui também vertidas aliás no semanário, confirmando esta hipótese das entrevistas, que é uma identidade construída contra o Ichef, o Izef. Isso é muito claro em todos eles. Em todas as entrevistas isto aparece de alguma forma mais ou menos clara, mais ou menos formulada, de forma mais ou menos elegante ou mais ou menos grosseira, aparece a ideia do Ichef como sinónimo de balbúrnico, por um lado, caos, e uma ancoragem, um pensamento económico de matriz marxista, esta é a descrição que aparece, em alguns casos aparece mesmo a expressão da soviatização do Ichef. Com uma identidade construída contra aquela escola que era a dominante, na qual muitos destes novos economistas tinham formado, onde tinham lecionado, a começar pelo caso que é mais valorizado todos, como o grande nó impulsionador da criação desta faculdade de economia, que é o Alfredo de Sousa, ao qual se adiciona já agora um grupo não irrelevante, aliás, bastante importante, de engenheiros, Diogo Sena, José António Girão, Fernando Brito de Soares, ou Rios, ou do Instituto Superior Técnico, ou do Instituto Superior de Agronomia, que depois fazem formações pós-graduadas. Portanto, uma identidade construída contra o Ichef e Zé, depois, no 25 de Abril, mas também uma identidade construída contra, claramente contra, isto é muito claro nas intervenções públicas, quer em conferências de natureza académica, quer em tomadas de posição em artigos publicados, particularmente na revista científica Economia, que é criada pela Universidade Católica Portuguesa em 1977, mas integrando, mostrando a articulação entre as duas instituições, no seu conceito de redação, fundamentalmente, um grupo de professores que iam desde Alfredo Sousa até a nível Cavaco Silva, José António Girão, oriundos, precisamente, da Faculdade de Economia, muitos deles acumulando posições nas duas instituições de ensino superior. E essa identidade é construída quando é que nós podemos chamar para simplificar a economia política do 25 de Abril, particularmente vertida naquilo que se julga ser a natureza estatista das transformações operadas a partir de 74 e 75 e vertidas na Constituição da República Portuguesa de 76. Nós, acompanhando o percurso destes economistas nas suas intervenções públicas e muitos dos seus créditos académicos, essa ideia aparece claramente, por exemplo, para dar um exemplo, uma extensa análise publicada no primeiro número da revista Economia e assinada por Manuel Jacinto Nunes, a única figura ligada a esta revista que pertence ao ISEE, Alfredo de Sousa, José António Girão e Aníbal Cavaco Silva, estes três importantes figuras na Constituição da Faculdade de Economia da Universidade de Nova Lisboa e também, nesta altura, com o secretário executivo desta revista, o estudante de doutoramento, Jorge Braga de Macedo. E eles comentavam a Conferência Internacional sobre a Economia Portuguesa, um momento importante de discussão entre aquilo que o Braga de Macedo em 1909 descreverá como uma discussão entre os economistas e os economistas dependentistas. E o diagnóstico é muito claro. A economia portuguesa não é viável mantendo-se a política de 75. Esta é a ideia da inviabilidade de uma economia ancorada nas transformações associadas ao processo revolucionário de 1985 e estes economistas dizem que Portugal carece de um plano que terá de ser encontrado nem que seja por tateamento, é a expressão que usam, para sair desta economia política para outra economia política. Quando o Daniel Traste a 40 anos mais tarde diz que nascemos na disrupção, a disrupção de que ele implicitamente está a falar e que é muito clara em 76, 77, 68 e no período até basicamente à revisão constitucional de 1989, que é um momento que eu acho que é importante, muitas vezes é valorizado conjuntamente com o processo de convergência para a União Económica e Monetária da década de 90, como um processo de alguma forma de fechamento desta discussão, estes elementos são importantes. Então, é uma identidade construída contra a álcool. É também uma identidade construída a partir de elementos positivos. E um dos elementos positivos, que é claro também que aparece nas entrevistas e que aparece com um olhar retrospectivo, é este. Quando nós olhamos para a Comissão Instaladora, cuja primeira reunião é de início de 1979, da Faculdade de Economia da Universidade de Nova Lisboa, ela é composta pelas seguintes professores. O Alfredo Soso, que é claramente a figura-chave em termos de liderança, e é informalmente, dizer-lo-á formalmente, doutorado pela Universidade de Paris, Sorbonne, em 1968. Aníbal Cavaco Silva, doutorado pela Universidade de York, em 1975. Abel Mateus, doutorado pela Universidade de Pennsylvania, Estados Unidos da América, em 1977. Manuel Pinto Barbosa, doutorado também em 1967, pela Universidade de Yale. José António Girão, doutorado em 1972, pela Universidade de Cornell, pois sai rapidamente de idrocafaxila para funções políticas, e Andra Diogo Lucena, doutorado pela Universidade de Stanford. E nós olhamos para o corpo docente, e vemos, de facto, a presença no núcleo central, na constituição desta Faculdade de Economia da Universidade de Mauro de Lisboa, e um conjunto de economistas que fizeram a sua formação ao nível pós-graduado, doutoramento, em universidades no estrangeiro, mais concretamente, com maior predominio, em universidades norte-americanas. ou seja, com a exceção de Alfredo Sousa e de Aníbal Cavaco Silva, e com a exceção também da ida do ISEP para a Faculdade de Economia da Universidade de Nova de Lisboa, de Pinto Barbosa pai, da António Manuel Pinto Barbosa, logo em 1978, com estas exceções, António Pinto Barbosa ainda é doutorado no velho ICHEF em 1944, com uma monografia sobre uma monografia descritiva, de Economia descritiva das pescas, mais particularmente da Universidade das Conservas, da Universidade de Conceveiro, um doutoramento feito num ano, tirando estas três figuras, enfim, Alfredo Souza dá um doutoramento em Paris, orientado por Gaston Leduc, que de resto foi presidente durante dois anos da Montpellier Society, que na literatura da história do neoliberalismo aparece como um dos nós centrais desta, digamos, daquilo que o afirmativo que chama o coativo intelectual neoliberal, que a Vaco Silva com uma tese na área das finanças públicas, macroeconomia, na Universidade de Iorque, desculpem, todos os restantes economistas que vão ter um papel importante na construção da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, no chamado, no certo altura, nos anos 80, se chamou Lobby dos Associados, são, precisamente, economistas que fizeram os seus doutoramentos nos Estados Unidos da América, e, digamos, todos eles, nas entrevistas e na sua prática, atribuímos uma enorme importância a esse processo formativo e à ideia de que, através dessa formação, digamos, tomaram contato com uma realidade de ensino e de investigação que, literalmente, trouxeram para o nosso país. Ou seja, a circulação de ideias, em primeiro lugar, faz-se com a circulação de pessoas. e a circulação de pessoas nos anos 70, com bolsas quer atribuídas pela Gulbenkian, quer também, enfim, atribuídas pela instituição antecedente da GENIC, o Instituto de Alta Cultura, depois de ter outras designações institucionais, este financiamento, mas também o financiamento obtido com um conjunto de fundações privadas nos Estados Unidos da América, que é particularmente interessante no caso de António Soares Pinto Barbosa, que, que se doutorou numa instituição por comparação com outros, com o seu irmão, que é doutorado, o senhor irmão gêmeo, que é doutorado em Yale, António Soares Pinto Barbosa doutorou-se no Virginia Polytechnic Institute, onde, e escolheu esta instituição precisamente porque nela legendava James Buchanan, um dos fundadores, um dos nomes centrais da chamada Teoria da Escolha Pública, que é precisamente uma construção teórica com profundos impactos institucionais e que é muito influente nas finanças públicas, ou de resto nas finanças, mas de resto sendo licenciado no ICHEF, e na chamada economia pública. portanto, digamos, estes economistas têm esta presença nos anos 70, 80, nos Estados Unidos da América, o que é que eles trazem nos Estados Unidos da América? Isto, nas entrevistas aparece, trazem, por um lado, algo que aplicam desde logo na fabulada de economia no estado de Nova Lisboa e que se torna particularmente importante, enfim, antecipando aquilo que será depois uma tendência nos anos 90 e particularmente posteriormente, que é a ideia de que a formação, um dos núcleos centrais da formação de um economista com capacidade técnica para intervir, quer no plano da instigação e ensino, quer no plano da tecnocracia, é uma formação ao nível pós-graduado, mestrado, doutoramento integrados com uma componente letiva particularmente forte. O doutoramento é um doutoramento que tem uma parte letiva de ensino, onde os estudantes recebem um treino nos métodos, ou seja, na econometria, métodos quantitativos, na microeconomia, na macroeconomia. É muito importante, isto já, aliás, tinha sido reconhecido por Carlos Bastiar, num artigo sobre a formação da ciência económica moderna em Portugal, quando ele argumenta que, de facto, a Faculdade de Economia da Universidade de Nova Lisboa reproduziu o padrão americano há início. E isto é muito claro, é muito consciente nas entrevistas e é muito claro quando nós analisamos o tipo de oferta, particularmente na área pós-graduada, logo desde o final de 1970, quando cria aquilo que... a chamada pós-licenciatura, que se transforma rapidamente em mestrado, depois com a criação também desde logo no MBA, mas também esta ideia da investigação, que a investigação é uma investigação que tem como... tem de ter como orientação a publicação de resultados em revistas internacionais, anglo-saxónicas, no que foram, de resto, ao longo do doutoramento, incentivados a fazer. Alguns farão, outros não farão, mas, quando nós olhamos para o padrão de investigação pioneira das revistas internacionais, quando os economistas portugueses começam pela primeira vez a publicarem as revistas internacionais, digamos, entre 1970 e 1980, os oito artigos publicados em revistas internacionais neste período, sete são de economistas da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, porque a elas estão obrigadas, porque foram publicados muitos deles, ainda antes teriam obtido os seus doutoramentos. Portanto, este é um padrão muito claro. Ao mesmo tempo, é muito claro pelas intervenções que estes economistas começam a ter enquanto economistas, enquanto intelectuais públicos, e aqui, digamos, entre o espaço académico e não académico, eles fazem mais do que um padrão de investigação americana. Trata também um conjunto de ideias que se enquadram perfeitamente naquilo que podemos chamar, sem qualquer intuito polémico, mas meramente descritivo, embora não haja nada que se possa chamar puramente de descrição, um padrão de neoliberalismo. E porquê é que eu digo isto? E eu acho isto importante. É quando o Miguel Beleza, numa das suas primeiras crónicas, Mão Invisível, diz o seguinte, a liberalização é um imperativo de eficiência e equidade, mas é impensável o laissez-faire total. E esta ideia de que o neoliberalismo como algo que está para lá do laissez-faire, não é o laissez-faire, não pode ser visto como um sinódromo de laissez-faire, porque não se trata de abolir o Estado, nem se trata sequer de pensar o Estado apenas como um guarda noturna, até porque, como Diogo Lucena diz, e este tipo de formulação nós encontramos quando lemos Hayek, Buchanan, Milton Friedman, falando da concorrência entre instituições de ensino superior, diz, nesta área, ensino universitário, como em tantas outras, não se trata só do Estado intervir mais ou menos, trata-se de intervir corretamente. o que é menos em alguns aspectos e mais em outros. Ou seja, esta formulação está perfeitamente de acordo com as interpretações entre elas sendo feitas do neoliberalismo como, a partir de Foucault, entre outros, como um estilo de intervenção. Trata-se de colocar o Estado em intervir para quê? Para construir, em tantas esferas da vida social, quantas forem possíveis, mecanismos de mercado ou mecanismos de minitismo mercantil. E, aliás, particularmente no caso do ensino superior, estes economistas valorizam precisamente essa ideia do fenómeno da concorrência entre escolas. Ou seja, o modelo novo de tipo americano, segundo eles, ter-se-á expandido em Portugal através do papel catalisador da nova e de um processo de imitação que deriva do sucesso, uma lógica concorrencial, das ideias práticas da faculdade de economia da Universidade de Nova de Lisboa. Uma das ideias centrais em que aparecem muitas teses de autoramento e que aparecem muitas intervenções da segunda metade dos anos 70 em diante feitas por estas economistas é a ideia de que eles traziam um quadro analítico pensado a partir da síntese neoclássica, isso é um elemento fundamental, adicionado de outras inovações associadas ao monetarismo, à teoria da escolha pública, entre outras, que aplicariam ao caso português a partir de uma fórmula que aparece, que começa a aparecer nesta altura, em títulos estresse, mas também nas análises, que a economia portuguesa é uma pequena economia aberta, tem de ser pensada numa lógica de interdependência com o exterior. E esta ideia da interdependência com o exterior é muito importante porque o conceito de pequena economia aberta é um conceito que, como em tudo nestes economistas, que se apresenta como um conceito positivo e a distinção positiva normativa é ela própria muito importante na construção positiva da identidade destes economistas, digamos, mas que, obviamente, tem também um conceito normativo a partir do momento em que estes economistas se tornam conhecidos pela apresentação de propostas de política em que aquilo que se trata de fazer é de fechar o parênteses revolucionário e de continuar o processo de liberalização da economia portuguesa que é interrompido pelo 25 de Abril e pela sua economia política. Liberalização do ponto de vista comercial, liberalização do ponto de vista financeiro e, portanto, apoio intelectual e, nesse aspecto, político a todas aquelas intervenções a partir do exterior ao apoio interno que começam a modular a economia portuguesa particularmente a partir de 1978-1979 com o primeiro acordo com o Fundo Monetário Internacional onde encontramos logo Manuel Pinto Barbosa e Miguel Beleza este Miguel Beleza é um tal economista neoliberal à espera de um lugar um poder formado no MIT e que, de resto, é um dos exemplos pioneiros porque ele integrou a equipa do MIT que logo, a partir de 1975, colaborou com o Banco de Portugal na prescrição, um conjunto de prescrições para a economia portuguesa e ele, em 1979, na segunda conferência da Goldman, publica uma intervenção em coautoria com o Manuel Pinto Barbosa formado em Yale com uma tese sobre os remessos de imigrantes e na small open economy é um exemplo, a dizer precisamente a contestar todos aqueles que estavam a atacar o tipo ou o estilo de prescrição que o Fundo Monetário Internacional estava a fazer para a economia portuguesa e que passava, como eles próprios dizem, por uma receita da austeridade que estava a ser muito criticada mas sem qualquer base científica para essa crítica. Ou seja, eles próprios formulam a defesa que fazem daquilo que nós com algum risco de anacronismo podemos chamar porque essa expressão só surge em 1989 o consenso do Washington através da apresentação do que eles consideram ser um conjunto de argumentos positivos a partir de um entendimento da macroeconomia e dos desequilíbrios que tinham sido gerados na economia portuguesa particularmente enfim em termos da posição externa e que tinham que ser resolvidos. Isto é de tal forma assim que num comentário que um dos grandes proponentes com este domínio da macroeconomia aberta neste período o DG Dormbus faz ao artigo de Pinto Barbosa e de Miguel Beleza Dormbus de alguma forma distancia-se daquilo que ele considera ser um excessivo enfoque nas políticas da austeridade em interimento das políticas de desenvolvimento o que também significa que muitas vezes as ideias que são importadas muitas vezes são importadas com uma convicção acrescida para a periferia e isso é um traço muito distintivo obviamente muitos destes economistas enfim vão ter diferentes percursos alguns com uma intervenção política mais direta por via do Banco de Portugal mas também por via do Ministério das Finanças ou da própria participação caso de Miguel Beleza joga para o programa de Nascimento em organizações internacionais de Abel Mateus como o Fundo Monetário Internacional o Banco Mundial ou a Comissão Europeia caso também por exemplo mais estrangem de José Domingos Girão e portanto de facto há aqui uma permanente circulação no campo da política económica mas também uma permanente circulação no campo da academia circulação que se dá num primeiro momento muito intensamente entre os Estados Unidos e Portugal por via dos doutoramentos mas também por via da vinda a Portugal de um conjunto de economistas que vieram a Portugal precisamente neste efeito de rede que se cria a partir da presença destes economistas portugueses nos Estados Unidos da América e por exemplo analisar os doutoramentos honoris causa os problemas doutoramentos honoris causa da Faculdade de Economia de Nova Lisboa é muito interessante porque de facto por exemplo são atribuídos doutoramentos honoris causa pouco antes de ser atribuídos prébios nova a alguns economistas nomeadamente aos orientadores de Manuel Pinto Barbosa James Tobin e ao orientador de António Soares Pinto Barbosa James Buchanan e aliás ambos os irmãos James Pinto Barbosa usam estes dois orientadores para descreverem um campo de pluralismo na política económica uma vez James Tobin era digamos a cabeça de cartaz na chamada economia keynesiana nos Estados Unidos da América e James Buchanan era digamos a cabeça de cartaz da economia anti-keynesiana mas aqui há um efeito porque aliás é logo notado na revista na revista que pode ser vista porque nós estamos a fazer esse exercício ou seja nós os três e aqui estamos estou a acabar isto também é que é uma comentária que é uma economia e o socialismo dirigida por Mário Morteiro há os chamados economistas keynesianos que vêm para Portugal a partir de 75, 76 e no fundo o que se diz é que estes economistas keynesianos na realidade as prescrições que fazem são pouco keynesianas e isto verifica-se ou seja a intervenção de Manuel Pinto de Barbosa no debate público em Portugal independentemente de quem o orientou James Tobin não tem nada de keynesianos ou seja é uma intervenção de facto do macroeconomista do macroeconomista de economia aberta que de alguma forma combina na sua terra os ensinamentos de James Tobin na área da economia financeira com os ensinamentos de um muito mais conservador Robert Mundell que aliás lhe causou como eu próprio descrevo algumas agruras no processo de redação da tese com o próprio James Tobin e portanto esta filiação não nos dá necessariamente é preciso ter cuidado as ideias circulam e é preciso ter cuidado da forma como nós definimos apenas pela filiação ou pelo orientador o estilo de intervenção deste economista é de facto de uma mão invisível que se trata mas como sempre e como eles próprios reconhecem em diversas intervenções a mão invisível só funciona através de uma intervenção da mão visível do chão Obrigado João